Se você não está por dentro da realidade que é a vida de muitos leões na savana africana, se prepare para entender a dura vida de um rei da selva. Desde cedo, você ouvia dizer que os leões são os reis e rainhas das selvas, animais que enchiam os corações das pobres zebras e gazelas de pavor. Séculos de histórias eternizaram essa fama de predadores supremos, mas o que muitos documentários não mostram, eu trago para vocês uma cena em que um búfalo termina de matar um leão ferido, atingindo-o com algumas chifradas. Caso você não saiba, os leões, assim como muitos outros predadores, se aproveitam de animais feridos para capturá-los. Eles não descartam a chance de conseguir uma refeição fácil e ser poupado de um esforço maior. No entanto, algumas presas que não são zebras nem gazelas pensam da mesma forma quando têm a chance de encontrar um predador ferido. Não se iluda em achar que toda presa só pensa em correr quando avista uma ameaça. Os búfalos africanos conhecem bem seu potencial, e por isso, ao avistarem um leão ferido, eles irão para cima e, como se fosse um ato de vingança, chifram para valer. É o caso desse vídeo onde um leão ferido descansava embaixo de uma árvore. Um búfalo, de repente, surge na cena com seus olhos fixos naquele felino, que antes ameaçava e agora está diante de um bicho que muitos conhecem como Morte Negra. Literalmente, o leão encontrou a morte. O búfalo dá mais alguns passos lentos antes de correr para cima dele e chifrá-lo violentamente. É como se o búfalo quisesse fazer o leão sofrer psicologicamente ao caminhar lentamente. O leão nem sequer teve forças para levantar. O búfalo só adiantou o processo de sua morte, um ato de misericórdia para fazê-lo parar de sofrer. Eu acho que ele está sofrendo é mais. Mas enfim, a próxima cena é só para ressaltar que os búfalos não só dão pisa em leões feridos, como também em leões grandes e fortes. Nesse vídeo, um leão tentou fugir do búfalo enfurecido, mas acabou levando uma queda e consequentemente agredido pela Morte Negra. Fato é que muitos animais da savana africana poderiam tranquilamente assumir o título de rei da selva e o búfalo seria um concorrente formidável. Deixe seu like se gostou do vídeo e se inscreva também aqui no canal Zona Animal Selvagem para não perder mais vídeos como esse. Valeu e muito obrigado por assistir!